Olá oitavo ano, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Bem, na aula passada, que foi uma aula introdutória, eu dei uma passada, uma pincelada em todos os conteúdos do nosso capítulo. E agora, nas próximas aulas, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos, tá? E trazer uma explicação mais aprofundada em relação a alguns conceitos e também vou resolver exercícios junto com vocês. Beleza? Então, vamos abrir aqui a nossa apostila na página 3. Bem, na aula passada, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre ortografia. E eu já tinha dito a vocês que a ortografia, a escrita das palavras, é uma convenção. Então, muitas vezes, a gente não tem explicações. Olha, por que essa palavra se escreve com tal letra? Por que isso aqui é com S e não com Z? Por que isso aqui é com X e não com CH? Por isso que eu disse a vocês que a melhor forma de não cometer erros ortográficos é sempre que houver dúvida, consultar o dicionário e também ter o hábito de leitura, de produção textual, tá? Apesar disso, nós temos algumas regrinhas que nos ajudam. Na aula passada, a gente viu algumas das regras de emprego da letra S e da letra Z. Inclusive, eu pedi que vocês lessem com calma essas regrinhas que aparecem aqui na página 2 e também na página 3. E hoje nós vamos dar uma olhada aqui nas regras de emprego do X e do CH, tá? Então, a gente tem algumas regrinhas bem básicas aqui na página 3. Então, após ditongo, a gente usa a letra X, tá? E também após a sílaba EN. Então, a gente tem exemplos aqui, ó. Peixe, ó, a gente tem um ditongo. PEI, ó, EI. Aí a sílaba seguinte é com X, tá? Peixe, caixa, caixote. São exemplos aí do emprego da letra X após um ditongo, tá? Bem, após a sílaba EN, a gente tem como exemplo aqui, EN-XAM, EN-XAQUECA, EN-XERIDO, tá? Pra quem não se lembra, não se recorda, o ditongo, tá? Acontece quando a gente tem a união, né, de dois sons vocálicos, ó. EI, AI, tá? Então, PEIXE, ó, a gente tem o EI. CAIXE, a gente tem o AI, beleza? Aqui a gente já tem uma observação nessa caixinha aqui da página 3, ó. Esta regra não se aplica em palavras iniciadas por CH, como EN-XARCAR, DE-XARCO, EN-XER, DE-XEIO. Então, perceberam que para algumas regras a gente tem uma exceção. Por isso que sempre o melhor caminho é o caminho da leitura, tá? É o caminho da consulta ao dicionário em caso de dúvida. Então, após a sílaba inicial ME, geralmente a gente vai usar o quê? Também o X, então tem exemplo de MEXER, MEXILHÃO, MEXERICA. E também nos vocábulos de origem indígena ou africana e palavras inglesas que foram aportuguesadas. Essa é muito interessante porque muitas vezes, como é que a gente escreve XAMPU com SH, né? Então, tem muita gente que escreve dessa forma. Acontece que essa palavra, né, XAMPU, já foi aportuguesada. Então, se vocês quiserem escrever, né, XAMPU, vocês podem escrever aqui, ó, X, tá? X-A-M-P-U, XAMPU, como aparece aqui na página 3 da postila de vocês, tá? Bem, então vejam como é que é um pouco complicado a gente ficar decorando essas regrinhas. Palavras de origem indígena, africana, tá? Ou de origem inglesa. Algumas delas, como XAMPU, já foram aportuguesadas. Então, como é que você vai saber que não é de origem brasileira, de origem da língua portuguesa, né? Como é que você vai olhar para a palavra e vai saber que é de origem indígena, africana, né? Muitas delas já são muito conhecidas, né, na nossa língua, tá? Então, a gente perde essa referência. Por isso, leiam muito, leiam sempre, tá? Vocês precisam criar esse hábito da leitura. Bem, a gente tem aqui, também na página 4, na página 5, né? Na aula passada, nós vimos as regras de emprego da palavra por quê, certo? Bem, então, como dever de casa, tá, gente? Não é atividade devolutiva, é dever de casa. Eu vou pedir que vocês releiam aqui na página 5 as regras de emprego da palavra por quê e façam o exercício 19, aqui da página 5, que diz assim, ó, complete as lacunas usando, e aí a gente tem as quatro diferentes escritas da palavra por quê. Na próxima videoaula, eu vou corrigir junto com vocês a questão 19, ok? E passando aqui para a página 6, na parte de produção textual, na aula passada, eu expliquei para vocês também a diferença entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, tá? Eu gostaria também de ressaltar alguns pontos aqui com vocês, ok? O primeiro deles, em relação à linguagem verbal, né? É que ela pode ser dividida, né, em dois tipos, tá? A língua escrita e a língua oral. Como vocês sabem, a língua escrita é o texto escrito, é o registro escrito, né? Que é esse aqui que está na apostila, por exemplo. Já a linguagem oral é essa que eu estou me... É essa que eu estou utilizando para me comunicar com vocês. É a linguagem falada. E aí, o que a gente precisa entender sobre a diferença entre a linguagem escrita e a linguagem oral? Na linguagem escrita, a gente tem uma maior preocupação com o emprego correto, né, da língua, não é isso? Então, ela é uma linguagem mais monitorada. Percebam que vocês, por exemplo, são falantes nativos da língua portuguesa. Vocês se comunicam o tempo todo em português, vocês dominam a língua e, mesmo assim, muitos de vocês se sentem inseguros na hora de produzir um texto, na hora de fazer uma redação, na hora de fazer uma prova de língua portuguesa. Por que que roda essa insegurança? Porque a língua escrita, a modalidade escrita da língua, ela é diferente da modalidade oral. Na modalidade oral, a gente emprega gírias, por exemplo. É uma linguagem menos monitorada, menos comprometida com o uso da norma padrão. Então, muitas vezes a gente pode cometer uns deslizes em relação à norma padrão, deslizes de concordância, por exemplo. Então, é aquela linguagem mais afetiva que a gente usa com os nossos familiares, que a gente usa com os nossos amigos, que a gente usa no nosso dia a dia. É aquilo que a gente chama de registro informal. Então, é muito mais comum e nas nossas práticas cotidianas, com a família, com os amigos, a gente vai usar o registro informal. Que é esse que apresenta gírias, que é essa linguagem mais afetiva e menos comprometida, menos preocupada com a norma padrão. Então, o registro informal, ele vai aparecer mais do que? Na oralidade. E na escrita? A escrita, ela é mais monitorada. Então, a gente quando está escrevendo um texto, a gente para, a gente pensa, a gente reformula frases. A gente pensa se a ortografia está ok, se a pontuação está ok. Então, o registro formal da língua, ele é mais restrito à modalidade escrita da língua. O registro formal é aquele que não contém gírias. É aquele que tem uma preocupação maior, é uma linguagem mais polida, né? Que vai eliminar ali as repetições, né? O emprego de vocabulário chulo, tá? Então, a modalidade escrita, ela tem, ela é mais bem cuidada, digamos assim, ela é mais monitorada. Então, a gente se preocupa mais com o emprego da língua na modalidade escrita, ok? Então, eu queria fazer essa diferença com vocês. Agora, isso quer dizer que a linguagem informal, ela nunca vai aparecer na oralidade? Não, é verdade, certo? A gente também, a gente também diferencia, né? A linguagem oral, a linguagem falada, dependendo dos ambientes em que a gente se encontra, né? Por exemplo, a linguagem que eu estou, né? Utilizando aqui para me comunicar com vocês numa situação de aula, Não é a mesma que eu vou usar com os meus amigos, concordam comigo? Com os meus amigos, eu vou usar gírias, por exemplo, que eu não vou utilizar aqui na aula. E o mesmo acontece com vocês, certo? Bem, então, o registro informal da língua, o registro formal, desculpa, da língua, tá? Ele pode aparecer, mesmo na linguagem oral, mesmo na linguagem falada, em situações de formalidade. Uma aula, uma palestra, tá? Uma entrevista de emprego. São situações que vão exigir, tá? Um comportamento formal e a língua acompanha, tá? Então, numa situação formal, você muda a sua roupa, certo? Você não usa essa roupa do dia a dia, você não vai de bermuda, de chinelo, de camiseta, para uma situação formal, certo? Uma formatura, né? Por exemplo, você não vai dessa forma. Posteriormente, futuramente, quando vocês forem fazer uma entrevista de emprego, vocês não vão de short e de chinelo. Então, se a situação é de formalidade, a roupa acompanha, o cabelo acompanha e também a língua. Então, ainda que você, numa palestra, numa formatura, numa entrevista de emprego, você se comunique pela linguagem falada, ela vai ser mais próxima do formal, do registro formal, do que do informal, ok? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Além dessa diferença entre a língua escrita e a língua oral, é importante que vocês entendam que há diferenças de registro linguístico. Então, a gente tem o registro formal, que está restrito a essas situações de formalidade, tá? E aí, a gente pode se expressar por meio do registro formal, tanto na linguagem oral como na linguagem escrita. E em outras situações, situações de informalidade, em que estamos com amigos, parentes, né? Pessoas conhecidas. Aí, a gente usa o registro informal da língua, ok? Que pode ser tanto falado como também escrito. Nas nossas conversas de WhatsApp, por exemplo, a gente usa o registro informal, a gente usa gírias, abreviações, não é isso? Por quê? Porque é uma situação informal, a gente está conversando ali com amigos. Agora, na redação da prova, a gente vai usar um texto escrito formal ou informal? Formal, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu quero corrigir com vocês a questão 19 da página 5. Beijo e até a próxima.